A sensação da sua festa A gente espera e já nasceu com esse tom Bom, 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 bom Ele se prepara e faz um negócio bom Bom, 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 bom para um negócio bom Bom, 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 bom para um negócio bom Bom, 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 bom para um negócio bom A dança novinha é essa nova sensação Isso que é gostoso que alega a multidão Já tinha experiente, já começa a fazer Precisa nem mandar, já começa a fazer Tom, 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 tom Já tinha experiente, já nasceu com esse tom Tom, 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 tom A joelha se prepara e faz um negócio bom Bom, 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 bom para um negócio bom Bom, 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 bom para um negócio bom A dança novinha é essa nova sensação Isso que é gostoso que alega a multidão Já tinha experiente, já começa a fazer Precisa nem mandar, já começa a descer Tom, 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 tom A catinha experiente, já nasceu com esse tom Tom, 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 tom A joelha se prepara e faz um negócio bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom para um negócio bom Bom, 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 bom para um negócio bom Bom, 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 bom para um negócio bom Bom, 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 bom para um negócio bom 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 Bom, 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 bom para um negócio bom Bom, 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 bom para um negócio bom Eu tô de olho no amor Toda noite e todo dia Se essa mulher não me quiser Vou cair na putaria Eu tô de olho no amor Toda noite e todo dia Se essa mulher não me quiser Vou cair na putaria Putaria É putaria É putaria É putaria É putaria É putaria Eu vou cair na putaria Vem, 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 gatinha, venha dançar Ha, ha, ha Venha correndo pra cá Ha, ha, ha Ai, a gatinha se esagou Não quero mais o teu amor Eu tô de olho no amor Toda noite e todo dia Se essa mulher não me quiser Vou cair na putaria Se essa mulher não me quiser Se essa mulher não me quiser Vou cair na putaria Putaria É putaria É putaria É putaria É putaria É putaria Eu vou cair na putaria Vem, 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 gatinha, venha pra cá Ha, ha, ha Correndo vamos dançar Ha, ha, ha Essa gata se ferrou Eu quero mais o teu amor Ao rio Regina, meu padrão Eu tô de olho no amor Toda noite e todo dia Se essa mulher não me quiser Se essa mulher não me quiser Vou cair na putaria Vem, 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 correndo vamos dançar Ha, ha, ha Essa gata se ferrou Não quero mais o teu amor Eu mataste a outra Eu mataste a outra Amanhece, amanhece e você não está Saio pelas ruas a te procurar Quando mensagem no seu celular Mas você não responde onde andará Será que você já está com outra? Qual a desculpa que vai me dar? O meu amozinho estava no barzinho Tomando cervejinha com a galera na docinha E a galera que só curte ferinha Tomando cerveja muito caipirinha E a mulherada são todas amigas Porque meu amozinho, você me liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar bem sem casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Amanhece, amanhece e você não está Saio pelas ruas a te procurar Manda um mensagem no seu celular Mas você não responde onde andará Será que você já está com outra? Por nada Qual a desculpa que vai me dar? O meu amozinho estava no barzinho Tomando cervejinha com a galera na velhinha E a galera que só curte ferinha Tomando cachaça e muita caipirinha E a mulherada são todas amigas Porque meu amozinho, você me liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar bem sem casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Aqui você só ouve as melhores Olhando o céu Lembrei 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 De tudo que vivemos ainda não passou E digo mais Lembrei Que temos outra chance de fazer Nosso sol brilhar Em mim Em você O tempo não apaga e não se faz Um beijo que queremos sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga e não se faz Um beijo que queremos sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Sei que o nosso amor ainda não morreu Olhando o céu Lembrei De tudo que vivemos ainda não passou Me digo mais Lembrei Que temos outra chance de fazer Nosso sol brilhar Em mim Em você O tempo não apaga e não se faz Um beijo que desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga e não se faz Um beijo que desejo sempre mais Um beijo que desejo sempre mais Um beijo que desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Sei que o nosso amor ainda não morreu Um beijo que desejo sempre mais Música Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo, o destino escreveu Coletas douradas, você e eu Há quanto tempo eu sonhava em encontrar alguém assim E se encaixasse bem no plano que um dia fez pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas fases tem um pouco de nós dois E não deixamos agora pra depois Quando eu te vejo eu me ensino a escoprar por onde vou E nessas fases vou tentar descrever Que me falam e tampouco é o seu O sentimento muda tudo, muda o mundo Por amor Beleza pura, ao vivo Beleza, irmão Eu te dei o ouro do sol, eu te dei o ouro do sol, eu te dei o ouro do sol A prata da lua A prata da lua, eu te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo, o destino escreveu Coletas douradas Coletas douradas, você e eu Há quanto tempo eu sonhava em encontrar alguém assim E se encaixasse bem no plano que um dia fez pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas fases tem um pouco de nós dois E não deixamos agora pra depois Quando eu te vejo eu me ensino mais completo por onde vou E nessas fases vou tentar descrever Que me falam e tampouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Por amor Ah 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 Ei mãe, avisa pra vambora aí Ela é aposentada mãe E a galera também, né? Mãe, tô precisando de três mil reais Os meus amigos tão montados mãe Quero comprar meu chinera E todo mundo tem chinera E a galera tem chinera Os meus amigos tem chinera Minhas colegas tem chinera E todo mundo quer chinera Mãe, tô indo pra balada a pé Eu vou tá pé de madrugada mãe Fala pra vovó e vê qual é, né? Mãe, tô precisando de três mil reais E a galera tá montando a mãe Quero comprar meu chinera E todo mundo tem chinera E a galera tem chinera E todo mundo quer chinera Minhas colegas querem chinera Todo mundo quer chinera Ei mãe, avisa pra vambora aí Ela é aposentada mãe E a senhora também é Mãe, preciso de três mil reais E a galera tá montando a mãe Quero comprar chinera E todo mundo tem chinera Os meus amigos tem chinera A minha amiga tem chinera A dançarina tem chinera E todo mundo quer chinera Vem pra cá dançar Chinera Música 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 Perereca suicida O meu bonde está chegando Na hora certa Ele nunca tá de toca Se você vacilar Vai dar um beijo na tua boca Nunca duvide do bonde Mas também nunca se iluda Se você vacilar Eu mato a perereca Com a testemunha Não aponta pra mim Eu te mato Não aponta pra mim Se não eu te mato Não aponta pra mim Se não eu te mato Te encho de amor Jogo num abraço Aponta pra mim Eu te mato Aponta pra mim Eu te mato Aponta pra mim Eu te mato Te encho de amor Sufoco num abraço Perereca suicida Se joga e quica Se mata na pista Perereca suicida Se joga e quica Se mata na pista O meu bonde está passando Ele nunca tá de toca Se você vacilar Vai dar um beijo na tua boca Nunca duvide do bonde Mas também nunca se iluda Se você vacilar Eu mato a perereca Com a testemunha Não aponta pra mim Se não eu te mato Aponta pra mim Eu te mato Aponta pra mim Eu te mato Te encho de amor Sufoco num abraço Aponta pra mim Eu te mato Aponta pra mim Eu te mato Aponta pra mim Eu te mato Te encho de amor Sufoco num abraço Perereca suicida Se joga e quica Se mata na pista Perereca suicida Se joga e quica Se mata na pista O meu bonde está passando Ele nunca tá de toca Se você vacilar Vai dar um beijo na tua boca Nunca duvide do bonde Mas também nunca se iluda Se você vacilar Eu mato a perereca Com a testemunha Não aponta pra mim Se não eu te mato Aponta pra mim Se não eu te mato Não aponta pra mim Se não eu te mato Te encho de amor Sufoco num abraço Aponta pra mim Não eu te mato Bom pra mim Se não eu te mato Amor é só Soca 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 amor e soca Pica 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 Quero dormir de noite Mas eu não consigo Amor e soca Vem Só quer morder no meu infigo Quero dormir de noite Quero dormir de noite Mas elas não se aquepa Amor e soca Vem Só quer morder na minha perna Amor e soca 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 Amor e soca Soca Amor e soca Pica 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 Amor e soca 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 Amor e soca Pica 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 Quero dormir de noite Mas eu não consigo Amor e soca Vem Só quer morder no meu infigo Quero dormir de noite Mas elas não se aqueira Amor e soca Vem Só quer morder na minha perna Amor e soca 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 Amor e soca Pica 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 Soca Amor e soca Amor e soca 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 Amor e soca Pica 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 Quero dormir de noite Mas eu não consigo Amor e soca Amor e soca Vem Só quer morder no meu infigo Quero dormir de noite Mas ela não se aqueira Amor e soca Amor e soca Vem Só quer morder na minha perna Amor e soca 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 Amor e soca Pica 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 Pi, pi, pi Atende o celular Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Não anda mal, mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Não anda mal, mas parece uma bandida Celular topou, fui atendê-la no banheiro Isso é coisa de rapariga, me perturba no dia inteiro Manda mensagem de amor, depois ela me pede dinheiro E passa o dia no salão, só gastou no meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Não anda mal, mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Não anda mal, mas parece uma bandida O celular topou, fui atendê-la no banheiro Isso é coisa de rapariga, me perturba no dia inteiro Manda mensagem de amor, depois ela me pede dinheiro E passa o dia no salão, só gastou no meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Feliz da vida, feliz da vida Não anda mal, mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Não anda mal, mas parece uma bandida Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Não anda mal, mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Não tá arrumada, mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô com ele da vida Não tá arrumada, mas parece uma bandida Celular, popô, fui atender lá no banheiro Diz a coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois ela me pede dinheiro E passa o dia no salão, só alisando os cabelos Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô com ele da vida Não tá arrumada, mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô com ele da vida Não tá arrumada, mas parece uma bandida O celular, popô, fui atender lá no banheiro Diz a coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois ela me pede dinheiro E passa o dia no salão, só alisando o meu dinheiro Ela gosta do meu dinheiro, mas eu tô com ele da vida Com ele da vida, com ele da vida Não tá arrumada, mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô com ele da vida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô com ele da vida Com ele da vida, meu patrão Não tá arrumada, mas parece uma bandida O celular, popô, fui atender lá no banheiro Isso é coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois ela me pede dinheiro E passa o dia no salão, só alisando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô com ele da vida Não tá arrumada, mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô com ele da vida Não tá arrumada, mas parece uma bandida Minha sabona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sabona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha, minha, minha sabona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha, 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 minha sabona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu tenho a sabona branca A minha velha companheira Ai, minha sabona Você é que chegou primeiro Minha sabona, se você chegou primeiro Vou chamar minha companheira para você no caso só Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha, minha, minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu tenho a sapona branca, minha velha companheira Ai, minha sapona, você é que chegou primeiro Minha sapona, se você chegou primeiro, vou chamar minha companheira pra você não ficar só Alô, Henrique Alôzinho, meu rei Minha sapona que não para de tocar, mas no meu peito ela pode vestir lá Minha sapona que não para de tocar, mas no meu peito ela pode vestir lá Minha, minha, minha sapona que não para de tocar, mas no meu peito ela pode vestir lá Eu tenho a sapona branca, minha velha companheira Ai, minha sapona, você é que chegou primeiro Minha sabana, se você chegou primeiro Vou chamar minha companheira para você no coração Minha sabana que não para de tocar Mas não é peito, ela pode vestir lá Minha sabana que não para de tocar Mas não é peito, ela pode vestir lá Minha, minha, minha sabana que não para de tocar Mas não é peito, ela pode vestir lá Eu tenho a sabana branca Minha velha companheira Ai, minha sabana, você é que chegou primeiro Minha sabana, se você chegou primeiro Vou chamar minha companheira para você no coração Minha sabana que não para de tocar, eu quero um zinho Alô, Rafael, alô, Reginaldo, patrão Só na gela Minha sabana que não para de tocar, eu quero um zinho Mas não é peito, ela pode vestir lá Minha sabana que não para de tocar Mas não é peito, ela pode vestir lá Minha sabana que não para de tocar Mas não é peito, ela pode vestir lá Eu tenho a sabana branca A minha velha companheira Ai, minha sabana, você é que chegou primeiro Minha sabana, se você chegou primeiro Vou chamar minha companheira para nunca me cansar Oh! Trio! Oh! Tchau, tchau. E-e-e, e-e-e, mas é assim que faz o pica-pau que eu trio. E-e-e, e-e-e, eu cuido o bichinho como possui meu filho. E-e-e, e-e-e, mas é assim que faz o pica-pau que eu trio. E-e-e, e-e, eu cuido o bichinho como possui meu filho. E-e-e, e-e-e, é, uau, uau. Mas é assim que faz o pica-pau que eu crio Eu cuido do bichinho com o poço do pio Mas é assim que faz o pica-pau que eu crio Mas é assim que faz o bichinho que eu crio De manhã cedinho ele pica o pau Eu fico noioso que pica-pau legal Vou falar o reginal tudo que passou O pica-pau picou na bunda do vovô Mas é assim que faz o pica-pau que eu crio Eu cuido do bichinho com o poço do pio Eu fico noioso que pica-pau legal De manhã cedinho ele pica o pau Mas é assim que faz o pica-pau que eu crio Eu cuido do bichinho com o poço do meu filho Mas é assim que faz o pica-pau que eu crio Eu cuido do bichinho com o poço do meu filho De manhã cedinho ele pica o pau Que maravilha o pica-pau legal Vou lhe contar tudo que passou O pica-pau picou na bunda do vovô Ei, ei, ei Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Imagine você numa praia Uma lancha ou gerdiqui E uma gata pedindo carona Me leve bem ali Basta você imaginar Imagine você numa boate O DJ tocando o som Reginaldo E as gatinhas dizendo assim Tire o meu batom Basta você imaginar Basta você imaginar Imagine você numa Ferrari Com os pés na serra da dor Duas gatas da free boy Doida pra fazer amor Vai ser papá, papá, papá Basta você imaginar Basta você imaginar Imagine você numa praia Uma lancha ou gerdiqui E uma gata pedindo carona Me leve ali, Reginaldo Basta você imaginar É bababá, 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 bababá Vai ser bababá, bababá, bababá Vai ser bababá, bababá, bababá Basta você imaginar Imagine você numa boate O DJ tocando o som E as gatinhas gritando assim Tire o meu batom Vai ser bababá, bababá, bababá Basta você imaginar Basta você imaginar Imagine você numa Ferrari Com o pé na serra da dor Duas gatas da free boy Doida pra fazer amor Doida pra fazer amor Da ser bababá, bababá, bababá Da ser bababá, bababá Basta você imaginar Música É pra tocar no paredo Ou então no cabaré No meio da sacanagem Uma alegria da mulher É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da sacanagem Uma alegria da mulher É pra tocar no paredão Foi o cachorro a primeira E a gatinha É pra tocar no paredão 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 Ou então no cabaré No meio da sacanagem Uma alegria da mulher É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da sacanagem Uma alegria da mulher É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da sacanagem Uma alegria da sacanagem Uma alegria da mulher É pra tocar no paredão Eu encaixo na primeira E a gatinha É o rei de ré É pra tocar no paredão Eu encaixo na primeira E a gatinha É o rei de ré É o rei de ré O meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Não tem dinheiro pra gastar O meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou te fazer uma proposta Sei que você vai aceitar Se você nunca tomou no caneco Vem cá, vem cá, vem cá Eu pago uma cerveja E você me dá o caneco Me dá seu caneca aí Eu pago uma cerveja E você me dá o caneco E você me dá o caneco Só querem me divestir Eu pago logo É uma caixa de cerveja E boto logo Essa menina pra tomar Se você nunca tomou no caneco Vem cá, vem cá, vem cá E você me dá o caneco E você me dá o caneco E você me dá o caneco Eu pago logo Eu pago logo Meia caixa de cerveja E boto logo Essa menina pra tomar Se você nunca tomou no caneco Vem cá, vem cá, vem cá Eu pago uma cerveja E você me dá o caneco Almeida, me dá o caneco Me dá seu caneco E eu pago a cerveja E você me dá o caneco Só querem me divestir Vai! Estou indo embora agora Amalajada lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora O homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi ocupando Que esse amor se ia acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Me deixou no peito sem saída Estou indo embora agora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora O homem não chora Estou indo embora agora O favor não implora Mas o homem não chora Você foi ocupando Até esse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Me deixou no peito sem saída Estou indo embora agora A mala já tá lá fora O homem não chora Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque o homem não chora Chora não Chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque o homem não chora E nem pede perdão Nem pede perdão Você foi ocupando Até esse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Por favor, não implora Por favor, não implora Me deixou no peito sem saída Estou indo embora agora A mala já tá lá fora A mala já tá lá fora O homem não chora O homem não chora Eu tô indo embora agora Por favor, não implora Você que machucou meu coração Me deixou no peito sem saída Me deixou no peito sem saída Estou indo embora agora A mala já tá lá fora O homem não chora Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque o homem não chora Tá, uma voz de sono Foi mal se te acordei Me liga e volta a dormir Depois me liga aqui Eu nem sei Faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Casaria tédio Eu poderia estar agora no espaço Não moda, não, não, não Oh, que chato E se eu tivesse eu Levando um baquina no carimbo Deus me livre Eu poderia estar agora No motel de mentira em Dubai Mas eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá, com a voz de sono Foi mal se te acordei Te liga e volta a dormir Depois me liga aqui Eu nem sei Faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Casaria tédio Eu poderia estar agora no espaço Não moda, não, não, não Oh, que chato E se eu tivesse eu Levando um baquina no carimbo Deus me livre Eu poderia estar agora no moto De minha estrela em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá, a voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volta a dormir Depois me liga aqui Eu nem sei Faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Causaria tédio Eu poderia estar agora no espaço Não moda, não, não, não Oh, que chato E se eu tivesse eu Levando um baquina no carimbo Eu me livre Eu poderia estar agora no motel De minha estrela em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Sobre o meu amor Trouxe a paz que eu sempre quis Toda a solidão passou Hoje eu me sinto feliz E quem sabe o que passei O pranto que chorei O que é tristeza e dor Que demorou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo em mim modificou O meu amor Eu andava procurava Para adonar Para ir da rua Tudo era infelicidade A dor e saudade Um sol sem luar Eu andava procurava Os amigos perguntavam Onde anda o meu amor Mas ninguém sabia E até que um dia Ela me ligou E a vida mudou O meu amor O meu amor voltou O meu amor voltou Vontou O meu amor Vontou O meu amor Voltou Sobre o meu amor voltou Trouxe a paz que eu sempre quis Toda a solidão passou Hoje eu me sinto feliz Ninguém sabe o que passei O pranto que chorei O que é tristeza e dor Que demorou Hoje havia só saudade Hoje a felicidade Tudo em mim modificou Com o meu amor Eu andava abandonado Sozinho jogado no pare da rua Tudo em felicidade Cantou em saudade Um sol sem lua Eu andava procurar Os amigos perguntavam Onde anda o meu amor Mas ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou E a vida mudou O meu amor voltou O meu amor voltou O meu amor voltou O meu amor voltou O meu amor Sobre o meu amor voltou Trouxe a paz que eu sempre quis Toda a solidão passou Hoje eu me sinto feliz Ninguém sabe o que passei Pronto que chorei O que é tristeza e dor Sem meu amor Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo em mim modificou O meu amor Eu andava abandonado Sozinho jogado no pared da rua Tudo era infelicidade Tanto em saudade Um sal sem lua Eu andava procurava Seu amigo perguntava Onde andou meu amor Mas ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou E a vida mudou O meu amor voltou O meu amor voltou O meu amor voltou O meu amor voltou O meu amor Me falou Diz pra mim Diz pra mim qual é a razão Alô 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 Manda um alô Manda um alô pro coração Me falou Foi bom demais E nem esqueci Qual é a razão Qual é a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Juro que eu não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô 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 Fala comigo Alô 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 Me falou Me falou Foi bom demais E nem esqueci Especial Eu ligo Nem me atende Mas Chama só Cachapastão E diz pra mim Qual é a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer não consigo Alô Alô Um alô Não vai doer não Alô Alô Mando alô Corazão Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Queria acreditar que fosse o fim Queria que não voltasse a me encontrar Queria que não fosse como ela Nem sei se tudo isso é de verdade Só se falamos quando você quer E quando ris, morro de saudade Eu quero te olhar nos olhos Sem querer dizer adeus Quando você chega perto Os olhos, as palavras não são mais seus Mas eu preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora Não volte mais Me leva a sério Ou vai embora Não volte mais Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Queria encarar que fosse um fim Queria que não voltasse a me encontrar Queria que não fosse como ela Nem sei se tudo isso é de verdade Só se falamos quando você quer E quando ris, morro de saudade Eu quero te olhar nos olhos Sem querer dizer adeus Quando você chega perto Os olhos, os olhos, as palavras não são mais meus Mas eu preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Não volte mais Me leva a sério Ou vai embora Não volte mais Quando você come assim Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Queria encarar que fosse um fim Queria que não viesse me encontrar Queria que não fosse como ela Não sei se tudo isso é de verdade Só se falamos quando você quer E quando ris, morro de saudade Eu quero te olhar nos olhos Sem querer dizer adeus Quando você chega perto Os olhos, as palavras não são mais meus Mas eu preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Me leva a sério Ou vai embora Não volte mais Você pode revirar o mundo Mas você não vai encontrar Ninguém melhor do que eu O coração tá de pôr da cabeça Não sabe como te perdeu Tenho a sensação De tá vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sei que tão bem você tá vivendo A melhor sonho, mesmo mal de amor Eu duvido Se você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Duvido Que você ainda chama por mim Acredito Esse amor não morreu Acredito O calor dessa cama Eu duvido Que você ainda chama por mim Você pode revirar o mundo Mas você não vai encontrar Ninguém melhor do que eu O coração tá de pôr da cabeça Não sabe como te perdeu Tenho a sensação De tá vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sei que tão bem que ela está chorando A melhor sonho, mesmo mal de amor Eu duvido Se você não me ama Se você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Se você me chamar por mim Acredito Esse amor não morreu Acredito O calor dessa cama Do que você ainda chama por mim Você pode revirar o mundo Mas você não vai encontrar Mas você não vai encontrar Ninguém melhor do que eu O coração tá de pôr da cabeça O coração tá de pôr da cabeça Não sabe como te perdeu Tenho a sensação Tenho a sensação Que tá vivendo Uma cena louca Que o dia derrubou Você também está sofrendo A mesmo sonho, mesmo mal de amor Eu duvido Se você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido E você ainda chama por mim Acredito Esse amor não morreu Acredito O calor dessa cama Duvido Se você ainda não chama por mim Por onde você for Vai sentir que eu estou Numa beleza de uma flor Numa canção de amor E a marca do seu corpo E no meu corpo ficou E o sabor do teu beijo Na minha boca ficou Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar Eu também estou assim Chorando a sua falta Numa solidar sem fim Mas eu vou te esperar A vida inteira enfim E mais uma noite se vai A insonha não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais E uma lágrima cai Eu não te esqueci E mais uma noite se vai A insonha não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais E uma lágrima cai Eu não te esqueci Por onde você for Vai sentir que eu estou Vai sentir que eu estou Uma beleza de uma flor De uma canção de amor E a marca do seu corpo No meu corpo ficou E o sabor dos teus beijos Na minha boca ficou Se um dia na distância Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar Eu também estou assim Chorando a sua falta Numa solidar sem fim Mas eu vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai A insonha não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais E uma lágrima cai Eu não te esqueci Mais uma noite se vai A insonha não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais E uma lágrima cai Eu não te esqueci Não tem a proporção Que se prefere Eu tenho milhões De defeitos Mas amei você Mas amei você Quero ser feliz E ser feliz Muito mais ainda Mas se você ainda pensa Que esse amor compensa É só me chamar Ou por aí na cidade Cheio de saudade Querendo voltar É só me chamar Reginaldo Não tem a proporção De ser perfeito Eu tenho os milhões De defeitos Mas amei você Mas amei você Mas amei você Quero ser feliz E te fazer Mais feliz ainda Mas se você ainda pensa Mas se você ainda pensa Que esse amor compensa É só me chamar Vai por aí na cidade Vai por aí na cidade Cheio de saudade Querendo voltar É só me chamar Não tem a proporção Não tem a proporção De ser perfeito Eu tenho os milhões De ser perfeito Minha cabeça Não tem a proporção Não tem a proporção Não tem a proporção Eu vou te amando Eu vou te amando Ai, tecno Eu vou te amando Eu vou te amando Tchau